O Zoale, pra você que tem consciência de que um homem bem apresentado em qualquer lugar que ele vá, tem que estar sempre bem vestido. E pra se vestir bem, não precisa gastar fortunas, precisa simplesmente conhecer uma loja como a Zoale, que faz o que? Tem serviço de alfaiate gratuito, você só sai daqui impecável, tem um acabamento que é primorosíssimo em todas as peças que eles fazem, e tem um preço bom por isso tudo. Por exemplo, um terno em Panamá, como esse aqui, três parcelas de R$45,00, é um preço bárbaro, né? As calças, olha quantas cores você vai ter. Em Perolim Bras Pérola, três parcelas de R$13,00, olha quantos tons de calça você tem, você não acredita o acabamento deles, é muito, realmente muito bom. Aqui você vai ter gravatas, essas gravatas são importadas em microfibre, então com preço que não dá pra acreditar. Três parcelas de R$3,00 e a com zíper, olha, já viu essa com zíper? Você que acorda atrasado, que não sabe fazer não direitinho, olha, já tá feito, você coloca, tal, puxou aqui, prontinho, ó, nozinho feito, perfeito, ela tem um zíper aqui atrás, fantástico. Essa com zíper, três parcelas de R$4,00. E terno Zen Perolim Bras Pérola, três parcelas de R$39,00, uma gama de cores muito grande, e os tamanhos, os tamanhos, tamanhos, cadê? De R$56,00 a R$58,00, é isso? Tem um pequeno acrésbio, que é óbvio, né? Vai muito mais tecido, mas o importante é que vai ser muito bem atendido, o preço é bom, e o acabamento é nota 10. O usuário fica na Rua João Cachoeira, R$1.468,00, e aqui na Rua Diogo Jacome 591, o telefone é 829-0093, fica aberta nesse fim de semana das 9 às 18, e a promoção é até sexta-feira que vem, tá? Então, pra você sair realmente bem vestido, sem gastar muito, feliz usuário. Tchau, tchau.